Todas as crianças de seis meses a menores de um ano devem tomar a vacina contra um sarampo em todo o país. A medida é preventiva, já que essa faixa etária não está prevista no calendário vacinal da doença. A meta é imunizar quase um milhão e meio de crianças com esta dose extra. Todas as crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas em todo o país a partir desta quinta-feira. A medida é preventiva e deve alcançar cerca de um milhão e quatrocentas mil crianças. Esta é uma dose adicional chamada dose zero, pois essa faixa etária não está prevista no calendário vacinal. Essa dose extra não substitui a dose zero. Essa dose extra é uma adicional não prevista no calendário e que as mães devem procurar a unidade de saúde para a realização e proteção dos seus bebês para que elas possam crescer com saúde. O sarampo é uma doença contagiosa transmitida por um vírus. Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 1.680 casos confirmados em 11 estados. O maior número é em São Paulo, com 99% dos casos. A tríplice viral vacina que garante a imunização contra sarampo, cachumba e rubeula em crianças de um ano de idade está disponível em todos os mais de 36 mil postos de vacinação em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, neste ano já foram enviados mais de 10 milhões de doses aos estados. Precisamos ter uma cobertura de 95% e homogênea em todo o Brasil para que a gente tenha uma proteção efetiva contra o sarampo. Obrigado. Obrigado.